Época de pipa cerol. Meu amigo, pensa numa época boa, era aquela época que a gente fazia nosso próprio cerol. O engraçado é que hoje em dia qualquer criança de 10 anos, conta você com a chilena. Tá de brincadeira. Sempre tinha um que trazia o vidro errado. Quem trouxe o vidro? Eu trouxe o vidro, eu. Caralho, Pedrinho, era a lâmpada fluorescente, você trouxe garrafa, João. Eu ia pegar de lado de casa, mas meu pai não deixou. O melhor vidro, na minha opinião, sempre foi a lâmpada fluorescente, não tem jeito. Aí era três moleques, tinha a missão. Um esticava a linha até o poste. Aí, Pedrinho, estica-me essa linha, filho. Relaxa, velho, eu vou dar umas duas gotas. Aí nós vai ter uns mil metros de cerol. O outro ia fazer a rabiola. Perto, pô, aqui tem uns 300 metros de rabiola, mano. Hã? Suave, filho. 100 metros de rabiola pra cada. E por fim, vinha lá o mais velho, passando o cerol na linha. Cerol, filho. Isso aqui tá com o pelo. As lindas do cerol. Cerol de casca de ovo. Cerol de terra ou de areia. O cerol dos deuses, que corta até fio aqui, ó. Cerol de pó de ferro. Meu amigo, vai dizer que você nunca fez o cerol de pó de ferro. Eu já fiz, já. O cerol de pó de ferro sempre foi o mais perigoso. Se encostar no fio, viu? Ader a alta vontade. PÁ! Relaxa, filho. Não dá choque, não. Isso é mentira. Solta, perumba. Solta. Nossa, João! Ai, ai! Você é louco, meu?